Meu senhor, vença pros meus todos de igual Traz pra perto só os leal Deixa a minha favela sorrir Sem caô, o mico pode achar que tá normal A cobrança vem do natural Uns gostam de antecipar o fim Vou sorrir O que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que vai Que faz assim Não, assim Ah, more Eu não fiz Eu fiz E se fizer Foi isso que eu disse, nada Que tal assim? Gostou, sárvico? É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é um rachador O que tá procurando? Tô procurando rachadores Você é louco, vou cagarço, viado Rachadores? O que é? É um cara que vai E faz assim? Não, assim Sim, sim Amorei! Eu não fiz DJ Pita Vai, vai, vai Bate dele Tá Grita bem alto Grita bem alto Ai, 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 ai Bota, bota Ai, piranha Esse é o DJ Brax Tá 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 E se fizer Outra vez E passa o lápis Então Não